Graças e paz amados, eu quero que você entenda bem claro essa mensagem que eu vou deixar para você aqui. Nós finalizamos a Páscoa e vamos entrar agora na festa Pentecoste. Antes dessa data, nós temos que dar o reinício, reset, ensinamento que nos foi dado através do apóstolo Guilherme Maldonado, passado as direções aos pastores, nós fizemos, os pastores, e agora nós queremos dar a oportunidade que todo ministério, segundo a instrução que nos foi dado, venha seguir as mesmas instruções. Vamos dar um reinício, como se fôssemos desligar e ligar novamente. As pessoas que não fizeram esse reinício, a reabertura das igrejas, a volta dos comércios, elas terão muitas debilidades. Portanto, é importante que você siga as instruções, é algo profético, domingo é um culto diferente. Se você vir na igreja, amém? Se você não vir na igreja, senta o seu sofá com toda a família, siga as instruções, comparta a mensagem a todos que vocês puderem. Que Deus te abençoe, nove horas da manhã em português, em inglês, traduzido, simultâneo. Vamos receber esse grande ensino e sermos abençoados e entrar para um novo tempo, embaixo de bênção. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.